olá meus amigos do canal cocheira canto curto tudo bem com vocês tudo certo meus amigos finalzinho de tarde nós estamos aí no paranazão mostrando um pouquinho das relíquias pra quem se lembra aí se lembra que eu tinha duas barbuda pintada e o pessoal sempre me pediu ovos aí as barbuda pintada relíquia essa aqui é filha da minha branca essa é a minha matrizeira e eu acabei ficando só com ela agora tá bem numa muda braba de pena braba mesmo de pena é mas é a coisa mais linda essa galinha aí muito chique muito arrumada e aqui tá as filhas dela meu deus olha aí meus amigos o que que tá esperando para a produção de ovos aí da cocheira canto curto será que é relíquia ou não será que é padrão ou não e meus amigos será que é relíquia meus amigos tá aí ó tão perto de iniciar a postura já vou fechar elas com umas baia para produção de ovos as barbuda pintadas mais lindas do brasil meus amigos pochou não parou tá aqui vejam meus amigos com seus próprios olhos vocês que são inscritos no canal vale a pena se inscrever não paga nada para se inscrever meus amigos e vemos raridade dessa e aí meus amigos muito obrigado a todos os inscritos no canal aí fico muito feliz de ter bastante gente inscrito no canal acompanhando nossos vídeos entrando em contato com a cocheira canto curto adquirindo ovos adquirindo ovos adquirindo aves o que a gente consegue disponibilizar para os amigos a gente passa e aí meus amigos matriz as matrizeira aí ó é uma pintura é um show meus amigos ainda não acabou meu Deus uma quase cara metade barbuda aí ó o show olha que pintura essa franga meu Deus que coisa mais linda do mundo que estrutura de frango ó vindo a rabaria grande essas frangas aí meus amigos senhoras e senhores aí ó as futuras matrizes aí da da cocheira canto curto e aqui a minha matrizeira coisa linda vocês viram que ela tá ficando mais branca meus amigos ela cada troca de pena ela tá vindo mais branca ela tá arrepiada de pena assim porque ela tá na muda pra bicho que é de pena arrepiada assim é bom dar banho eu já dei banho nela já tá sentando as penas dela mas fica um pouco arrepiado mas galo quando tá na muda é bom sempre dar um banho ou molhar borrifar uma água na própria gaiola mesmo deixar se você não consegue não tem tempo de tirar no passeador coisa assim eles borrifam a água passam a mão nele ela senta todas as penas aí ó coisa mais linda da natureza e a barbuda a barbuda branca mãe dessa também continua com ela continua agora ela vai cruzar com o barbudo branco que eu adquiri um barbudo branco linhagem diferente justamente pra cruzar com a barbuda com a mãe dessa barbuda vamos ver o que dá pra dar um choque nos barbudos brancos que tava muito fechada a linhagem aí eu quero ver se consigo abrir um pouco a linhagem com uma raça diferente tá aí meus amigos olha a pintura das frangas parece que foi pintada a mão parece que foi feito é uma é uma joia rara olha o tamanho dessa franga olha a rabarina olha pra vocês verem o detalhe das penas olha o detalhe das penas olha a cor padrãozinho chique como diz meu amigo penzinho chique meu amigo Valdeci olha aí penzinho chique chique mesmo meu deus e a cara metade a cara metade barbudo aí nós fomos longe mas agora eu tô sozinho no mundo eita meus amigos beleza meus amigos só pra compartilhar com vocês o nosso finalzinho de tarde aí no Paranazão mostrando aí as futuras matrizes as barbudas aí da cocheira canto curto que há de dar muito frutos pra nossa continuidade da espécie tem alguns amigos que eu sei que não gostam outros gostam mas assim a cocheira canto curto a gente cria porque gosta e e ama de paixão as as cruzas que eu faço aqui não pergunto pra ninguém se eu se eu cruzo ou não cruzo é as cruzas que eu faço aqui é de minha escolha tá certo que às vezes eu fico pensando será que eu vou cruzar esse vou cruzar eu fico pensando mas é não vou perguntar pra ninguém se é pra mim cruzar ou não é porque é um gosto é um gosto é uma criação desde piá que eu venho seguindo e graças a Deus tem dado certo aí meus amigos então tá aí pra vocês da cocheira canto curto beleza meus amigos se você não é inscrito no canal e curta os vídeos se inscreva no canal ajuda fortalece o canal me ajuda bastante eu agradeço minha família agradece é dá o joinha se você assistiu aí o vídeo gostou é dá o joinha pra mim aí não custa nada meu amigo você será abençoado sempre assim como eu tô sendo de vocês estarem seguindo o canal cocheira canto curto eu só tenho a agradecer a todo mundo beleza meus amigos um forte abraço fiquem com Deus Deus abençoe a criação de vocês e até o nosso próximo vídeo vai lá minha relíquia relíquia que show que show que vai ficar essa galinha bem empenada um abraço meus amigos fiquem com Deus Deus abençoe a família e a criação de vocês é o o o o Obrigado.